A vítima ali apresentava contusões em face, múltiplas contusões, né? Em membro inferior, bastante escoriações, uma vítima realmente grave. Trata-se de uma pista de alta velocidade, a gente sempre tenta avisar, alertar a população sobre locais de trânsito de alta velocidade, uma pista simples, então um acidente gravíssimo mais uma vez acontecendo nesse local. Quando o equipe pôde constatar, reparar ali, houve uma grande frenagem, assim como você mencionou, dele tentando desviar do acidente, tentando conter o veículo para que não houvesse essa colisão, mas acabou sendo em vão, ele acabou colidindo contra o caminhão e veio a se ferir gravemente. O motorista prestou socorro, acionou o pessoal ali para chamar o socorro, ficou no local, ele sabia da gravidade e também se manteve ali a todo tempo solícito ali para poder ajudar a vítima. O nosso hospital de suporte aqui da cidade é o Hospital Cristo Rei, então a gente fez o primeiro atendimento, atendimento pré-hospitalar com ambulância do SEAT, encaminhou ele com condições dentro do possível até o Hospital Cristo Rei, que dá um suporte melhor, se necessário, posteriormente é encaminhado para Londrina. Música